Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar o estudo do livro Psicologia para Administradores de Empresas. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Vamos começar, deixe seu comentário. Faça sua pergunta. Obrigado por assistir esse canal do Booktube. O ciclo de mudança participante tende a ser eficiente, quando induzido por líderes com poder pessoal, enquanto que o ciclo imposto exige significativo poder de posição, prêmios, castigos e sanções. Com o ciclo participante, a principal vantagem é que, uma vez aceito, tende a ser duradouro, pois as pessoas estão muito comprometidas com a mudança. Sua desvantagem é que tende a ser lenta e evolutiva. De outro lado, a vantagem do ciclo imposto é a rapidez. Usando o poder de posição, o líder muitas vezes pode impor imediatamente a mudança. A desvantagem desse ciclo é que tende a ser efêmero. Só pode ser mantido enquanto o líder tem o poder de posição para impor. Mesmo assim, muitas vezes provoca animosidade, hostilidade e, em alguns casos, comportamento manifesto ou oculto para sabotá-lo e destruí-lo. Tais ciclos foram descritos como se fosse uma questão de tudo ou nada. Na realidade, traz-se mais de uma questão de mistura adequada dos dois, de acordo com a situação. Processo de mudança. Ao examinar a mudança, Kurt Lewin identificou três fases nesse processo. Descongelamento. O objetivo do descongelamento é motivar e fazer com que os indivíduos fiquem preparados para a mudança. É um processo em que as forças que atuam no indivíduo são reorganizadas de forma que possa haver a necessidade de mudança. Segundo Edgar E. Chain, alguns elementos aparentemente comuns às situações de descongelamento são os seguintes. Afastamento físico do indivíduo com relação às rotinas usuais, fontes de informação e reações sociais. Destruição de todos os apoios sociais. Experiência de degradação e humilhação para ajudar o indivíduo que está sendo mudado a ver o seu antigo ou como pouco valioso e, por isso, ficar motivado para a mudança. A ligação coerente de prêmio com disposição para mudança de castigo com recuso de mudança. Em resumo, o descongelamento é a quebra de costumes, hábitos e tradição de indivíduo, as maneiras antigas de fazer as coisas de forma que esteja preparado para aceitar novas alternativas. Considerando a análise de campo de força, o descongelamento pode ocorrer tanto pelo aumento da força do impulso quanto pela adução de força de contenção. A mudança. Uma vez que o indivíduo tenha sido motivado para mudar, está preparado para aceitar novos padrões de comportamento. Este processo tem mais probabilidade de ocorrer através de um dos seguintes mecanismos. Identificação e interiorização. A identificação ocorre quando o ambiente dá ou mais modelos com os quais o indivíduo pode aprender novos padrões de comportamento, através de identificação com eles e tentativa de ser igual a eles. Interiorização. Ocorre quando o indivíduo é colocado em uma situação em que, para atuar adequadamente na situação, deve apresentar novos comportamentos. Aprende-se novos padrões de comportamento, não apenas porque eles são necessários para a sobrevivência, mas também porque há necessidades mais intensas que são induzidas pelo comportamento da adaptação. A interiorização é o resultado mais comum dos ambientes da influência, que a orientação de mudança é deixada ao indivíduo. A influência que ocorre em alguns programas, por exemplo, os alcoólatras anônimos, na psicoterapia ou aconselhamento para populações hospitalizadas ou encarceradas em ambientes de reclusão religiosa, e treinamento de relações humanas, do tipo proposto pelos National Training Laboratories. Bem como em certos tipos de programas de educação progressiva, tendem a ocorrer através da interiorização, ou pelo menos a levar em última análise a maior interiorização. A identificação e a interiorização não são processos tudo ou nada de ação, mas a mudança eficiente resulta muitas vezes na combinação das duas numa estratégia de mudança. A força-obediência imposta é às vezes apresentada como um outro mecanismo para a indução de mudança, o qual é quando o indivíduo é obrigado a mudar através da manipulação direta de prêmios e castigos por alguém que está em posição de poder. Neste caso, o comportamento parece ter mudado quando o agente de mudança está presente, mas muitas vezes é abandonado quando se afasta da supervisão. Portanto, em vez de discutir a força ou o mecanismo de mudança, devemos pensar nela como um instrumento para descongelamento. Recongelamento Denomina-se recongelamento o processo pelo qual o comportamento recentemente adquirido passa a ser integrado como comportamento padronizado na personalidade do indivíduo, ou então nas relações emocionais significativas. Segundo Schein, se o novo comportamento foi interiorizado ao ser aprendido, isso automaticamente facilita o recongelamento, pois ajustou-se naturalmente a personalidade do indivíduo. Se foi aprendido através da identificação, só persistirá, enquanto a relação-alvo com o modelo original da influência persistir, a não ser que novos modelos substitutos sejam encontrados, ou então que se obtenham apoio social e reforço para a expressão de novas atitudes. Isso mostra como para o indivíduo que participa de um processo de mudança, é importante estar num ambiente que continuamente reforce a mudança desejada. O efeito de muitos programas de treinamento é reduzido quando a pessoa volta para um ambiente que não reforça os novos padrões, ou pior ainda, é ósseo com relação a eles. O que desejamos é que o recongelamento, o novo comportamento, não se extinga com o passar do tempo. Para garantir que isso não aconteça, o reforçamento deve ser programado de forma eficiente. Parece haver dois programas de reforçamento contínuo e intermitente. No reforçamento contínuo, o indivíduo que está sendo mudado é reforçado todas as vezes, se apresenta o novo padrão desejado. No reforçamento intermitente, ao contrário, nem toda resposta desejada é reforçada. O reforçamento pode ser completamente casual, ou pode ser programado segundo o número de respostas, que ocorre em determinado intervalo de força. O indivíduo aprende rapidamente o novo comportamento. Para seu ambiente deixar de se reforçar, pode-se esperar que ele se ocorre com relativa rapidez. Com o reforçamento intermitente, a extinção é muito mais lenta, pois o indivíduo foi condicionado a ficar sem qualquer reforçamento durante vários períodos de tempo. Portanto, para a aprendizagem rápida, deve-se usar um programa de reforçamento contínuo. No entanto, uma vez que o indivíduo tenha aprendido o novo padrão, a mudança para o reforçamento intermitente deve assegurar uma mudança duradoura. Processo de mudança Alguns exemplos É possível dar vários exemplos que mostram o processo de mudança em ação. Um técnico de basquete levou para sua equipe Bob Anderson, um centro-médio com altura de quase 2 metros, e vindo de uma pequena cidade da zona rural. Nesse distrito, sua altura era boa para centro-médio. Esse fato combinado com seu lançamento fazia com que Anderson fosse a grande estrela de sua divisão, e permitia que tivesse uma média de 30 pontos para o jogo. E, conhecendo que sua altura era pequena para um centro-médio de divisão universitária, o técnico tinha a esperança de fazer Anderson um avante, fazendo que viesse para o centro apenas quando fizesse um duplo pivô. Bom, depois continuaremos? Subscreva no canal mais conteúdo sobre psicologia de administração e motivacional. Suporte esse canal com as doações? Compartilhe esse vídeo. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado e uma boa noite. Tchau.